Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e até que enfim, chegou o momento, o grande momento que estávamos esperando. Foi anunciada a DLC, não foi dado mais detalhes a respeito do que vai ter, mas assim, no que eles estão mostrando aqui pra gente aqui na página da Steam, já dá pra ter uma boa ideia já do que tá vindo por aí, tá? Então vamos conferir aqui comigo, depois a gente vai dar uma... fazer um raio-x aqui dessas imagens que eles forneceram aqui pra gente, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eles estão recapitulando aqui, falando que por causa da pandemia, o pessoal teve que trabalhar em casa, tiveram outras prioridades, que a última vez que mexeu no jogo foi em março, e tiveram que mudar as coisas, mas mesmo assim continuaram trabalhando duro na DLC. Essa primeira imagem aqui, se vocês acompanharem comigo aqui, já dá pra ver que tem um traje novo, já dá pra perceber que tem um traje novo aqui, um tipo de hazmat, aquele traje pra lidar com radiação. Na mão do duplicante, gente, essa cor aqui, ela é clássica quando se refere à radiação. Se eu não me engano, tem uma explicação, talvez alguém nos comentários aí possa até me ajudar, mas se eu não me engano, tem uma explicação científica pra essa cor azulada que dá, que se eu não me engano, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com os átomos, não, os prótons estarem viajando mais rápido do que a velocidade da luz. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, é tipo, é como se fosse uma ilusão, entendeu? É como se a gente não estivesse vendo aquilo. Essa cor esverdeada representa mais ou menos, mas não tem nada a ver com o vídeo, tá? Só tô divagando aqui. Temos aqui uma criatura nova aqui que já dá pra ver, é um tipo de uma abelha. Temos aqui radiação, né? O pacotinho ali de radiação já dá pra ver. Colônias em outros asteroides, olha lá, tá vendo? Tem uma outra impressora ali em cima, ali, ó, no outro asteroide. Aqui nessa, nessa, aqui tem outra impressora. Tem outra impressora naquele asteroide lá atrás, ó, então nesse primeiro gifzinho aqui, a gente já consegue ter muita informação já do que vem por aí, né? Só de olhar aqui. Eu não consigo identificar o que é isso aqui de cabeça pra baixo aqui, mas aparentemente é só uma planta mesmo, não sei se é uma estrutura. Aparentemente é só uma planta, né? Aqui outras plantinhas aqui, uma planta meio morta saindo aqui do asteroide. Um asteroide aqui só de mineração, né, pelo visto. Mas beleza, vamos lá. Aqui a gente tem um gif que já já a gente vai dar uma deschavada nele, já já. Calma aí, vamos continuar aqui. Ele tá avisando aqui que tem mais três mudanças principais aqui, só que eles pontuaram quatro, né? Múltiplas colônias e múltiplos asteroides funcionando simultaneamente. Então você pode transformar um local somente em um posto de coleta de recursos, né? E sem alterar a sua colônia principal, né? Cada mundo vai contribuir de maneira sustentável para a sua civilização. Então isso quer dizer que, tipo, parece que você vai poder colonizar a galáxia agora. Não é mais só o seu asteroide, né? Inclusive eles falam sobre isso aqui um pouco mais pra frente, ó. Uma nova simulação de radiação foi... Uma nova camada, né, de radiação foi adicionada. Conduit like... Acho que é tipo o layer dela vai ser próprio. Então, tipo, a gente tem o layer de canos, tem o layer de tubo, tem o layer de fios, e parece que vai ter o layer só de radiação, né? Estamos adicionando alguns sistemas fundamentais para interagir com isso, né? Com esse sistema de radiação para o sucesso da sua colônia. Ok, então radiação confirmada. Isso é o mais importante, cara. Isso aqui é o que eu estava esperando há muito tempo. Space gameplay has been remanded. Então isso quer dizer que, tipo, foi refeita toda a parte da exploração espacial do jogo. Então agora, olha lá, tá escrito ali, ó. Os destinos espaciais agora são asteroides jogáveis, então a gente pode viajar para outro asteroide e ir até lá e ver o que tem lá. Entendeu? Que nem no Reward, tipo, você sai daquela colônia ali e você vai para um outro lugar e ele gera uma nova colônia ali para você, se você quer ou não fazer uma colônia ali. Cara, isso é muito bom, isso era essencial no jogo. Porque a parte do espaço no jogo era muito chata. Era muito, sabe, era muito maçante. Chegava no espaço, ah, vai foguete, vem foguete, vai foguete, vem foguete. No começo era até interessante, entendeu? Mas depois que você chegava ali na parte ali onde demorava 15, 20 ciclos para o foguete ir e voltar, aí você já começava meio que desanimar, né? Tipo, trazer recurso de outro asteroide. E aí só podia voltar com aquela merreca, né? Cada módulo, né? De trazer, trazia só uma tonelada. E, tipo, você não podia escolher o que você traria. Tipo, você tinha que lidar com a porcentagem do que tinha ali. Então, aparentemente, isso foi removido do jogo, tá? Os foguetes também agora são mais fáceis de ser lançados e mais interessantes de serem controlados. E tem um papel mais importante na infraestrutura entre os asteroides, né? Então vai ter um tipo de um... Como é que eu posso dizer? De uma logística, né? Os foguetes vão ter realmente uma logística ali dentro, ali, né? Novo conteúdo. Enquanto a maioria do novo conteúdo está sendo desenvolvido... Nós adicionamos... Ah, tá. O novo bioma inicial, então mudou. Então não vai ter esse bioma que a gente conhece atualmente. É novo, tá? E mais múltiplos biomas através dos asteroides. Então, tipo, mais criaturas, mais plantas, mais recursos para a gente interagir na nossa colônia. Então, se prepara que está vindo mais material, está vindo mais criaturas, está vindo mais biomas. Então, mano, vai ser outro jogo. Como eu falei para vocês, que eu sempre dizia, quando viesse essa DLC, seria outro jogo. Tá aí, ó. Tá aí. Exatamente o que eu falei. É outro jogo, mano. Vai, tipo, a mecânica da gente trabalhar no asteroide provavelmente vai ser a mesma. Eu acredito que os asteroides vão ser menores. Isso vai ser muito importante, porque, inclusive, eles comentam que... Deixa eu só continuar aqui. Mais conteúdo, novas construções, mais traços. Agora a gente só não sabe se esses traços são traços de duplicantes ou traços de asteroides. Provavelmente são dois traços. Mais traços de duplicantes e mais traços de asteroides. Porque, como é um dos esses traços dos duplicantes, são meio batidos já, né? Tem traços que já não faz mais sentido. O roncador é um traço que não faz sentido. O que mais? O alérgico... O alérgico não faz sentido nenhum, porque se o duplicante é alérgico, você simplesmente não pega o duplicante. Seria legal se o duplicante, ele adquirisse o traço de alérgico. Se ele respirasse demais o aroma floral e adquirisse o traço de alérgico, entendeu? Então, tipo, não é legal ficar respirando o aroma floral... Não é legal você ficar respirando o aroma floral o tempo inteiro. Se o duplicante... Entendeu? Seria legal, porque trataria o aroma floral realmente como um perigo, que ele fica na aba de doença, né? Na aba de germe. Mas beleza, só estou divagando aqui de novo. Mas é importante a gente saber que vão ter mais traços, né? Manter a performance aqui, é isso que eu ia falar. Manter a performance lisa, né? Dessas novas... Disso que vem por aí, essas novidades, né? E estamos tentando melhorar isso da melhor maneira possível. Continuando como nossa prioridade o desenvolvimento da DLC. Então, o que eles estão querendo dizer? Estão querendo dizer que, apesar do jogo mudar completamente, eles estão cientes que o jogo tem um problema de performance, que o jogo tem um problema de lag no late game, eles estão cientes disso. E eu volto aonde eu estava falando ali atrás, que é essa parte que pesa no One, entendeu? Tipo, o mapa é grande demais. Não tem essa necessidade. Tipo, essa série que eu acabei de terminar agora, da mini base, é uma prova disso. Tipo, você consegue fazer uma... Mano, você consegue jogar muitos ciclos num 100% tranquilamente. Não tem necessidade do jogo ter 386 por 250. Mano, não tem essa necessidade. Eu acho que eles perceberam isso. Os mods, eu acho que mostraram isso pra eles. Sabe? É muito recurso, é muita coisa. Tipo, o jogador... Eu mesmo, eu sou um desses jogadores que não se importava em destruir o mapa inteiro. Por quê? Porque o mapa era gigante. Gente, então, tipo, por mais que você não quisesse, você encontrava uma fumarola, você encontrava um geyser. Então, tipo, muito bom. Gostei disso aí, foi legal. Gostei pra caramba dessa informação aí que eles passaram. Ó, isso aqui é um mapinha do... Do que tá vindo por aí, né? De como vai ser o mapa do espaço em volta. Provavelmente, você vai conseguir acessar o espaço muito mais cedo no jogo, tá? Já já a gente vai conversar sobre isso. Olha lá, Frisalha, um asteroide gelado, com certeza, né? Vegera, é um asteroide que provavelmente deve ser lotado de comida, né? Deve ter rango fruto, fruto de seda, deve ter de tudo ali nesse asteroide. Inclusive, plantas novas, né? Nosso asteroide inicial provavelmente vai ser esse aqui, Variacente. Tá? Vamos lá. Vamos para as considerações finais aqui. Já já a gente volta naquele gif ali em cima ali. Que vocês vão ver, ele tá muito da hora, aquele gif ali. Tem muita informação. Sobre o Vanilla. O jogo base, que vocês atualmente possuem, vai ter um grande update antes de liberar a DLC. Então, isso é normal em jogos, tá? Principalmente em jogos nesse sentido. Vocês lembram o Reward? Antes de sair a DLC, toma o 1.1 no Reward. E aí, pá, DLC na sequência. O que mais? No Reward? Não. No KSP aconteceu isso também, né? O KSP, ele teve uma grande atualização, né? E na sequência saiu a DLC do KSP. Provavelmente vai ser paga. Com certeza. Meu, é quase impossível essa DLC do ONU ser grátis, tá? A atualização grande que virá, pra quem já tem o jogo, com certeza. Inclusive, eles estão falando aqui. Todo o jogo vai ser sincronizado com essa DLC, né? Mas mesmo que você não compre a DLC, o seu jogo vai ser atualizado referente a isso, tá? Então, mesmo que você não compre a DLC, que vai... Eu, creio eu, que vai ser algo entre 30 e 40 reais. Espero que seja menos. Mas creio eu que vai ser algo entre 30 e 40 reais. Estão dizendo ali que estão trabalhando pra melhorar a nossa experiência no jogo, tá? Tá, se essa DLC for realmente isso tudo que tá mostrando e que tá falando aqui, tá? É praticamente outro jogo, tá? Então, é uma DLC que vale aí entre 30 e 40 reais, tá? Não é uma DLC que só vai colocar mais uma criatura no jogo, vai colocar mais uma planta. Não. O jogo vai mudar. Vai ser outro jogo, entendeu? Você vai abrir o One. Não vai ser mais aquela basezinha, aquele iniciozinho que a gente tá acostumado. Vai ser outro jogo. Então, creio eu, minha opinião, que é uma DLC que vale entre 30 e 40 reais. Espero que seja menos, tá? A gente sempre aguarda aí pra uma DLC de menos de 20 reais. A situação não tá boa pra ninguém. Mas beleza, vamos lá. Timeline. Até a gente poder colocar as mãos no jogo, né? Vai ser em algum momento neste ano. O problema aí da Covid aí realmente alterou as estimativas. Então, eu tô meio que traduzindo aqui por cima, tá? Mas eles não vão prometer nada além disso, tá? Eles estão só avisando que vem este ano. Tá escrito aqui. Mas se eu não me engano, acho que vem esse mês ainda de julho. Tá? Não tenho certeza, mas acho que vem esse mês aqui de julho aqui. É... E estamos chegando perto desse grande momento, né? Em breve eles vão dar mais updates pra gente. Conforme for sair nesses updates, claro, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, né? É... Vamos lá. Em suma, né? Resumindo. A maior parte do time tá desenvolvendo a DLC de maneira segura, né? Em casa. Inclusive, tipo... É, né? Desenvolvimento de jogo. Quem trabalha com desenvolvimento de software. Quem trabalha em escritório. Essas coisas assim. Meio que não mudou nada. Esse negócio do home office, né? Tipo... Você consegue falar com uma pessoa em tempo real hoje em dia? Não é mais como há 20 anos atrás, né? Que, tipo, se acontecesse um negócio desse, realmente ficava incomunicável. Você tinha que ligar pra pessoa e gastava pulso do telefone, que era um inferno, né? Mas tudo bem. Tá... Tá... Tá dado aí o motivo aí. Foi por causa da Covid. Tá? É... Estão tão ansiosos quanto nós pra jogar. Agradecem aí. E... Estão agradecendo pelas sugestões. Pra gente ter ajudado com tudo. Ou... Ter encorajado eles. Entusiasmo. É... Até o momento. Beleza? Ponto final. É... Acaba aqui. Tá? Eu deixei um... O... O meu comentário aqui. Deixei o meu comentariozinho aqui. Aí, se vocês quiserem ir lá e fazer um comentário em cima do meu. Pra dar aquela força pro canal, né? O cara vai ver um monte de gente me citando, me citando, me citando. Vai... Vai querer ler o que eu falei, né? Mas beleza. Tá? Quem não quiser também não precisa. É só pra dar aquele... Pra dar aquela moralzinha pro canal, né? Ok. Agora vamos dar uma olhada nesse GIF aí. Que tá importante. Vamos ver. Bom. Vamos lá. Momento zero do GIF. Né? Onde o GIF começa. Já podemos ver ali no cantinho ali embaixo ali. Aqui na minha frente aqui, ó. Aqui. 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 Ó. A abelhinha. Tá? Não sabemos ainda como ela se comporta. Mas creio eu... Creio eu... Que essa abelha aqui... Ela vive na radiação. Tá? Não faço a mesma ideia do que ela come. Mas creio eu... Que ela tá diretamente ligada à radiação. Por quê? Por causa daquele primeiro GIF que tem lá. Que as abelhas estão verdes. Indo em direção ao duplicante. Segurando o negocinho verde na mão. Então creio eu que essa abelhinha aqui... Essa bonitinha aqui, ó. Ela vai ser ligada diretamente à radiação. Tá? Palpite. Tá? Como aqui tem um trigo das neves e ele tá... É... Ele tá crescendo, né? O trigo das neves aqui embaixo aqui. Então provavelmente ela vai viver num bioma frio. Essa abelha. Beleza? Dando mais um giro aqui em volta. Olhando aqui. A gente percebe que tem uma planta nova aqui nesse canto aqui, ó. Nesse cantinho aqui tem uma planta nova. Tá? E essa aqui deve ser a semente dela. Tá? Ou então é alguma coisa que coloca nela pra ela crescer. Tá me parecendo fosforito, mas tem tamanhos diferentes. Então não sei afirmar. A resolução tá uma porcaria porque é um GIF, tá? E ainda aumentei, né? Eu dei uma ampliada pra gente ter uma visão melhor. Beleza. Vamos lá. Continuando. É... Sistema de canos, fios. Aparentemente a mesma coisa. Portas aqui. Tubulação. Escultura aqui. Beleza. Isso aqui é uma estrutura visivelmente nova. Mas que pode ser o rework de uma estrutura que a gente já tem. Isso aqui pode ser claramente o rework aí de um espremedor de limo. Porque eu tô vendo água poluída ali no chão. Não sei. Tô chutando longe aqui. Mas pode ser o rework de alguma coisa que já tem. Mas como eles estão dizendo que tem estruturas novas. As difíceis é eles colocarem um rework ali. Pra mim isso é uma estrutura nova. Porque eu não faço a mínima ideia do que faz. Mas provavelmente é uma estrutura nova. É... Quer dizer. Com certeza é uma estrutura nova. Mas... Não faço a mínima ideia do que faz. Tá? Aqui uma planta nova aqui. Em volta desses dois armazenadores. É... Por ela estar num vaso de decoração. É difícil saber exatamente o que ela faz. Essa planta. Tá? Ela pode... Pode ou não ser uma planta só decorativa. Tá? Não sei. Beleza? Vamos pro próximo quadro aqui. É... Dá pra ver ali em cima ali o bichinho ali no canto ali. Mas vamos pro próximo quadro pra gente ver melhor. Beleza? Segundo momento do GIF. Segundo momento do GIF. Outra criatura nova aqui no canto esquerdo aqui. De novo aqui em cima aqui de mim aqui. Tá? E provavelmente ela se comporta em casulo. Não sei. Mas é um tipo de um... De um dreco... Lesma. Não sei. Não sei explicar. Mas... Aparentemente ela se... Pode ser... Pode ser que ela seja uma... Subcriatura da abelha. Né? Pode ser. Não sei. Pode ser. Mas é uma outra criatura. Tá? Eu acho que não. Eu acho que... Talvez não. Mas... É uma criatura nova. É visível. Tá? Que é uma criatura nova. Aqui no centro aqui. A gente vê que o traje... O exotraje, né? Ainda continua no jogo. Tá? O duplicante tá operando um maquinário ali. Que eu não faço a mínima ideia do que que é. Mas por ter essa coloração verde. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com a radiação. Tá? Por ter essa coloração. Principalmente aqui em cima aqui. Nesse tubo aqui. Provavelmente tem algo a ver com a radiação. Tá? E tem essa outra estrutura aqui. Que já já eu vou comentar dela. Pera aí que no GIF não dá pra ver direito ela. Mas a gente... Aqui com a imagem parada não dá pra ver direito ela. Mas já já eu comento a respeito dela. E aqui em cima aqui a gente vê o duplicante subindo ali com o trajezinho novo. Pera aí que a gente já chega lá. E aqui no canto superior direito aqui. A gente tem janelas de vidro aqui. Tá no vácuo isso aqui. E isso aqui. Talvez. Talvez. Seja o reator nuclear. Tá? Eu cheguei a cogitar que talvez seria um painel solar melhorado. Mas dá pra ver que isso aqui atrás aqui é decoração. São as janelas do jogo. As janelas feitas de diamante. Aquelas que encontra lá em cima. Com o mod dá pra construir essas janelas. Os canos continuam passando por cima da decoração. Mesmo na DLC os caras ainda não arrumaram isso. Os canos ainda continuam passando por cima da decoração. Mas beleza. Mas tá passando por trás da porta aqui. Dá pra ver que por trás da porta aqui tá passando. Mas aqui tá passando por cima. Aqui nesse canto aqui. Tá passando por cima. Mas beleza. Mas creio eu que isso aqui é o... O reator nuclear. Tá? Não sei o que são esses símbolos aqui. Mas deve ser água. E aqui deve ser o... Não sei. Os duplicantes talvez enfiam a mão ali pra colocar alguma coisa. Não sei. Tô divagando aqui. Tô pensando alto. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês essa estrutura aqui. Eu... Creio eu que ela é um tipo de um sinal Wi-Fi. Tá? E eu vou mostrar pra vocês porque que eu cheguei nessa conclusão. Deixa eu voltar aqui. É... Deixa eu ver. Eu vou passar pra vocês em câmera lenta. Mas dá pra ver que passa um... Um tipo de um... De um gás ali. Alguma coisa. Eu não sei. Parece água. Eu não sei. Mas ele passa ali em cima ali. Ele entra nessa estrutura. E depois desce em direção àquela estrutura nova ali. Tá? Eu vou passar em câmera lenta pra vocês. Enquanto eu estiver falando. Que aí eu consigo mostrar pra vocês melhor. E toda vez que o líquido entra ali. O negócio dá uma giradinha. Tá? Eu vou passar em câmera lenta pra vocês. E aí vocês vão conseguir ver melhor. Tá? O que eu tô falando. Beleza? Vamos pro final aqui. Que é onde eu mostro esse foguetinho novo. Bom. E pra fechar em grande estilo. Temos aí... Nossa... Nova, né? Plataforma de lançamento no jogo. Aparentemente vai ficar mais simples. Agora fazer lançamento de foguete. Esse foguete inicial aí. Deve ser um dos primeiros que dá pra ser feito. Dá pra ver ali que ele é muito simples, né? Ele tá ali com umas... Tipo umas três garrafas ali embaixo dele. Enrolado com... Com silver tape. E a cápsula é toda remendada. Sabe? Dá pra ver que é um negócio bem precário. Mas já é de propósito. Porém o ponto principal aqui dessa imagem aqui. Não é nem o foguete. Porque dá pra ver que eles tão, tipo, tentando deixar o jogo cada vez mais fofinho, né? Entre aspas. Assim eu não vejo nenhum problema nisso. Tá? Pra mim não tem problema nenhum. Meu problema com o jogo foi eles terem deixado o jogo cada vez mais fácil. Tá? Em vez de manter uma curva de dificuldade legal no jogo. Eles foram facilitando o jogo com o tempo. Tá? Essa é a minha crítica ao jogo. Mas é o fato do... O jogo sempre foi fofinho. Sempre os duplicantes foram lá. Carminha e tal. Isso aí não tem problema nenhum. O jogo sempre foi assim. Beleza? Aqui nessa imagem aqui a gente consegue ver o traje novo já. Né? Esse resmatch aqui. Né? Um traje pra lidar só com radiação mesmo. Então provavelmente o exotrage não vai conseguir lidar com radiação. E a gente já consegue ver o duplicante carregando ali o tamborzinho de... De radiação. Provavelmente ele vai encaixar aqui, né? Esse tambor aqui. Aí só fica a dúvida agora no ar, né? O primeiro foguete já vai ser lançado com radiação? Não sei. Tá? Fica aí essa dúvida no ar aí, tá? Não sei realmente dizer se vai, se não vai. Mas a gente consegue ver aqui no GIF que forma ali uma... Uma aguinha ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando o foguete é lançado dá pra ver que forma ali uma aguinha ali no canto ali, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui. É que o vácuo na sequência consome, né? Como a resolução tá baixa, não dá pra ver que se forma um gás ali. Mas com certeza se forma um gás. E como o regolito ele é gelado, tá vendo? Forma gás aqui. No começo também forma ali embaixo o gás. E depois forma ali em cima ali. Não dá pra saber o que é esse líquido que tá sendo formado ali. E na sequência o vácuo consome ele, né? Porque o vácuo consome qualquer material. Líquido ou gasoso só não consome sólido, né? Mas, beleza. É isso aí, pessoal. O que vocês acham? Deixa aí no comentário o que vocês acharam da minha análise precisa, cirúrgica, a respeito aí desse gif aí. Tá? Deixa aí a sua opinião. O que você acha que vem por aí. Seu comentário sempre é bem-vindo. Se quiser deixar alguma dúvida pra mim também deixa. Não esquece de deixar o like. Espalha esse vídeo por aí. Tá? Pra todo mundo ficar sabendo que vem a DLC. A gente se vê num próximo update ou, quem sabe, já na DLC, né? Nunca se sabe. Pode ser que saia amanhã. Duvido muito, mas nunca se sabe, né? Muito obrigado a todos. Valeu. Falou.